Fala pessoal, como que vocês estão? Hoje vou fazer uma tiragem vida louca novamente, vou usar tinta, explicar o que eu vou fazer. Eu vou fechar o olho, usar tinta, né, eu acho que cada papel eu vou usar as três tintas e vamos ver o que vai sair pra você de mensagem. Vou pedir espiritualidade pra auxiliar nesse momento, pra gente conseguir fazer essa leitura intuitiva e mais ligada com mediunidade do que de fato ler as cartas, assim, que você pode decorar também, né, o esquema, etc. Então vai ser muito, eu ver o que vai sair, a audição, né, vai parecer com essas leituras de borra de café, né, ou da vela, tá? A gente tem a pilha 1, se vocês quiserem, com a tinta rosa ou com papel bege, temos a pilha 2, papel laranja ou tinta amarela, temos a pilha 3 com a tinta verde e o papel de pontilhado, tá? Você pode escolher por qualquer uma delas, vou usar as três tintas em cada papel, tá? Eu acho que eu vou começar aqui e vamos, seja o que Deus quiser, né? Vamos lá, vou usar as três tintas, na verdade eu vou pegar aqui do... Vou pegar da tampa, tá? E vou fazer bem intuitivamente. Agora o amarelo acho que tem que botar mais. O amarelo deu uma secada, eu acho que vou substituir por essa rosa aqui. Como é que tá também? Não, a rosa tá boa. Tá bom, tem uma rosinha clara aqui, vou substituir o amarelo por uma rosinha clara, tá? Não dei uma olhada antes não, porque tá tudo com a mesma cara. A rosinha clara tá funcionando. Deixa eu botar um pouco aqui. Então eu tô fazendo os preparativos primeiro, tá, gente? Vou botar aqui. Deixa eu pegar esse rosão aqui. Vou botar aqui. Pronto, e a verde tá lá, porque ela tá funcionando. Ok, vou usar as três tintas, vai ser o desenho que for. Se ele é um essencinho, ajudar a canalizar melhor o cheiro. Ok, tá acesinha. Pronto, parei. Vamos lá, gente. Vou começar, então. Os preparativos estão prontos. Vai ter que ser bem aguado mesmo. Vamos lá. Vou começar com rosa. Vamos ver o que que vai cair. Vamos lá. Fecha o olho. Vai, espirosa. Ok, verde. Agora eu abro, só olho lá, mas tento não olhar o desenho. Ok. Rosa clara por último. Vai. Ok. Pediram pra parar. Vamos ver o que que eu vejo aqui. Vamos lá, pilhão. Tá, eu vou esperar um pouquinho, eu vou circular o que eu tô vendo. Ó. Vou ter que dar uma zoom pra isso. Aqui, gente, eu tô vendo uma espécie de ganso. Tá? Um pato aqui, ó. Tá vendo? Beleza? E aqui parecem umas montanhas. E ele tá navegando num rio. Entrando numa jornada, que é meio que um caminho sem saída. Tá vendo aqui? Outras montanhas aqui também. Deixa eu dar o zoom pra vocês verem. Outras montanhas aqui também. Conseguiram enxergar o pato aqui? Que é tipo um cisne. Tá? E lembrando que cisne, ele tem a elegância, etc. Mas ele é made for life, né? Quando o cisne em casa, ele tem só um... Ele é monogâmico, né? Ele tem só um passarinho e tal pra seguir. Então eu vi uma montanha ali. E aqui a gente tem um rio. Tá? Então me parece que eu não sei se você tá à procura disso. De uma alma gêmea, soulmate, né? Alguém que você queira casar, etc. E você tá entrando, sim. Você tá fazendo, acho que, o seu trabalho. Tá conseguindo, acho que, contornar os obstáculos, sabe? Mas é uma... Você vai chegar num lugar que eu acho que você vai atingir aquilo que você quer. Como se você estivesse indo no caminho certo. Tá vendo que só tem uma via? Não tem outras vias. Só tem essa e esse é o caminho certo que você tá. Tá? Então você tá deixando... Aqui parece, desculpa, mas parece um cocôzinho, assim, sabe assim? Você tá deixando as coisas do passado pra trás. As dificuldades, as coisas que foram complexas, etc. Se você não tá afim de alma gêmea, coisa assim, pode ser que você tá buscando isso. Um conhecimento interior, alguma coisa assim. Você tá indo no caminho certo, que é um caminho só. Pra mim, você tá aprofundando nisso daí e deixando as besteiras pra trás, tá? Aqui, gente, eu vejo como se fosse uma grande floresta, assim, sabe? Me parece uma grande floresta que parece uma montanha, né? Com vulcão e tal. Então, assim, o que eu entendo aqui? Que pode ser que a natureza te ajude quando você... Eu não sei, entrar... Como é que eu posso dizer? Quando você... Sabe ground yourself? Quando você vai num parque, quando você vai e pisa na grama, você entende aquilo que você tá fazendo. E aqui parece um mocinho, aqui. Pode ser você, né? Assim, se ajoelhando. Vou fazer aqui, tá? Aqui, ó. E dando reverência, tá? Então, uma pessoa dando reverência. Uma pessoa rezando. Uma pessoa meditando. Uma pessoa entendendo pra onde vai. Então, eu acho que, sabe assim, rezando, agradecendo pelas bênçãos e tal. Porque você pode ter percorrido esse caminho inteiro, entende? E agora você tá no caminho certo, né? Você aqui, como esse patinho navegando e tal, você tá no caminho certo. Talvez a espiritualidade, através da meditação, tenha te levado pra lá. Porque aqui parece também, ó. Outras pessoas, tá vendo? Agachada, fazendo a mesma coisa. Parece aqui, ó. Uma cabeça diferente aqui, né? Agachada aqui, o pé assim pra trás, né? Fazendo a mesma coisa, né? Te ajudando, talvez. Aqui, talvez, pode ser outro e tal. Te ajudando a empurrar pra esse caminho, sabe assim? Mostrando que é pra cá. Tá vendo? Através da meditação e tal, te mostra que é pra cá. Esse é o caminho aqui que você deve ir, né? Pode ser que você percorreu esse caminho muito sozinho, né? E quem te ajudou, te impulsionou, na verdade, foram os seus mentores. Aqui, eu não paro de ver que parece uma árvore, né? Parece uma árvore aqui no meio de um lugar. Então, pode ser que você tenha passado por vários caminhos sem saídas, assim. Com dificuldade. E agora você tá indo pro caminho certo. Tá vendo que sim. É como se tivesse aqui a floresta, toda essa jornada, todo esse caminho que você percorreu. Que foi muito difícil e complexo. E agora você vai chegar lá. Entende? Parece que agora você tá no caminho certo, né? Parece que aqui tá cheio de montanha e tal. De uma outra cor. E você tá indo pro melhor caminho pra você. Claro que sim. Você poderia escolher outro, né? Você poderia passar por aqui também. Mas eu acho que aqui que é o caminho certo. Que você vai chegar nesse pote de ouro, assim. Que você tanto deseja. Eu acho que é essa leitura que eu vejo. Eu acho que você percorreu esse labirinto aqui. Todo difícil. Que não dava pra entrar. Tentou entrar. Passou por fora. Tá vendo? Aqui parece até uma águia. Né? Aqui, ó. Aberta. Tá vendo? As asas abertas, assim. Né? Olhou por cima. Pra poder ver pra onde ia. Né? Você pode ter ficado... Me vê aquela música assim. Me perdi pelo caminho. Mas não paro, não. Sabe da... Da... Da Isa? Percorri mares e rios. Mas não afogo, não. Sei que tem o meu jeitinho. É bruto, mas é com carinho. É isso aí. Você teve que passar por tudo isso pra entender que é dona de você. Dona, de mim, deixando as besteiras pra trás, deixando as coisas pra trás, amazela pra trás pra ir pra esse caminho que você mais deseja. Parece que esse era o caminho difícil, mas você tem que ver o tanto que você percorreu. Você tem que dar parabéns pra você mesmo pela jornada que você fez, que é complexa e difícil. E aí você tá chegando lá. Em outro, né? Você tá chegando em outro patamar. Você tá conseguindo elevar a sua alma. Você tá conseguindo chegar onde você quer, tá? Eu acho que é essa leitura aqui que eu tenho pra pilha 1. Beleza, galera? Isso que a gente tem, né, de desenho aqui hoje. Vamos lá. Botar aqui. Eu vou seguir com a pilha 2, que é o papel laranja, tá? Galerinha da pilha 2, papel laranja. Vou explicar o que eu fiz pra pilha 1, né? Vamos fazer a mesma coisa. Eu vou fazer alguns desenhos aqui de olho fechado e depois vou tentar analisar as imagens que estão vindo ali. pedir pra espiritualidade, que, né, meu mentor, né, libere, anjo da guarda e pros seus também, pra fazer que eu consiga fazer essa leitura de maneira mediúnica, intuitiva e que dê tudo certo. Vamos lá. Rosa também? Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Bom, parei aqui. Vamos lá. Gente, me veio salve-me. Não sei porquê, me veio salve-me. Vou fazer a leitura. Aqui, vamos lá. Algumas coisas, tá? Vou circular aqui, o que eu tô vendo. Deixa eu dar o zoom. Não tá bom de zoom, aliás. É, aqui parece um gato, um cachorro. Nesse buraco aqui. Só uma pessoa. Aquelas casinhas que tinha antigamente. transporte de antigamente. Isso, galera andava em elefante, né, antigamente. Mas parece mais um hipopótamo isso aqui, só que grande. Ok. Aqui, eu vi um casal. Um moço. E aqui, a moça com o cabelo, né? Se fosse os cabelos grandes aqui. Aqui, parece... Pode ser, hein, Yang? Duas pessoas se unindo aqui. O rosa e o... Eu vi um coelho aqui também. Eu vi um coelho aqui. Pra construir alguma coisa. Ele é o da... Tá bom. Gente, vamos lá. Ai, gente, eu nem tava vendo se a câmera tava filmando ou não. Perdão. Vamos lá. Vou fazer a leitura aqui das coisas que eu vi. Ó, o que que eu entendi aqui? É... Me parece que aqui são duas pessoas. Bem na hora que eu abri o olho, eu vi isso. Aqui é como se tivesse uma moça cabeluda, beleza? E aqui um cara. E aí, são o Yang completando. Entende? 14 e 14, ó. Pra falar aqui. Que eu acho que é esse o caminho mesmo. Aqui temos uma pessoa, é... De rosa. E temos uma pessoa aqui de verde. Pode ser uma rainha de copas aqui, com esse coração e tal que foi feito. Mas eu acho que é algo que serviu pra trabalhar junto. Ou vocês vão trabalhar junto em alguma união. E aqui, pra mim, pode ser um cachorro, mesmo parecendo um gato. Parece, assim, os dois, sabe assim? O gato, ele é representação, claro, da individualidade, da independência. Mas ele é representação também da sabedoria, né? O gato é muito sensitivo, sensível. Então, você sabe. Ou que isso vai vir, ou você sabe quem essa pessoa é já. Sabe assim? Aqui, eu acho que é ou um par perfeito, por causa desse coração bem no meio da sua leitura. Tem um coração aqui. Ou, de fato, é... Uma pessoa que vai te ajudar, vai trabalhar muito com você. Vocês vão trabalhar junto pra construir alguma coisa. Parece, tipo, um império. Porque aqui eu vi, sabe aqueles tipos de elefante? Pessoas que andavam em cima do elefante? Tipo no império indiano, assim, sabe assim? Andavam no elefante. E aí, tinha a pessoinha ali. E tem um negócio em cima da cabeça deles, pra não chover e tal. Eu vi como se fosse isso daqui. Mas a cabeça parece meio de hipopótamo aqui, né? Mas é isso. Às vezes, na África, teve um império na África. Aqui parece o mundo também, né? Parece o Brasil aqui. Sabe o mapa mundo? Parece o Brasil aqui, ó. O mapa mundo, aqui a região... Sei lá, cara. Rússia fica aqui. Europa. Ó, talvez aqui em cima do Brasil. Esse verde aqui. Talvez só a pessoa seja de outro lugar. Né? Parece o mapa mundo aqui, sim, ó. Pra mim, parece o mapa mundo, né? Brasil aqui. Às vezes, a pessoa desse... Tem que olhar lá. Parece a Europa aqui. Eu acho, né? Não sou boa de geografia, não. Tem que dar uma olhada. Mas é isso. Você pode viajar bastante com essa pessoa. Essa pessoa pode ser de outro lugar. Né? Às vezes, seu amor é de outro lugar. Tá... É... De outro lugar do mundo. Tá viajando. Mas parece que vocês vão construir algo junto. Ou você conhece essa pessoa. Ou ainda não conhece. É... Mas... Essa pessoa tá... Eu acho que marcada pra vir na sua vida, né? Pra vocês construírem algo muito legal. Muitos de vocês já têm intuição de quem é. Quem seja que vai chegar. Muitos de vocês já conhecem. Tem essa lealdade, né? É fidelidade pra construir um império. Pra mim, é construir algo sólido. Algo bacana. Da hora. Mas aqui, eu acho que... De fato... Eu acho que é amor aqui. Mas por causa desse coração aqui no meio. E falando sobre viagem. Viajar com a pessoa. Se você quer viajar o mundo. Isso pra mim também é uma informação. Muito difícil. Porque temos 45 mil pessoas aqui, né? De energia. Então, pode... É... TN coisas. Então, eu vejo viagem. Vejo casal. Vejo amor. Talvez seja algo que preenche o seu coração. Esse trabalho que você vai fazer. Às vezes é um trabalho voluntário. Com uma pessoa diferente de sua. Vocês vão trabalhar algo legal. A pessoa tem fidelidade a você. Vai ser bacana. Vocês vão fazer uma parceria. Isso vai alegrar seu coração. Pra quem já tem pessoas. Né? Então... Depende aqui. Acho que é... Cada um é um. Beleza? Esse aqui é o desenho da pilha 2. Agora... Vou fazer o último desenho. Galerinha da pilha 3. Vamos lá. Galera da pilha 3. Vou falar o que eu vou fazer. Eu vou fechar o olho, na verdade. Vou fazer umas manchas, assim, com a tinta. Depois eu vou tentar ler aquilo que foi manchado e feito. Tá? Vamos lá. Começar com o rosa também. Todos começaram com o rosa. Vai. Vamos lá, vamos lá. O branco agora. Tá, beleza, esse é o seu desenho. Ok, vamos lá. Aqui eu vejo... Uma pessoa. E aqui pra mim um fantasma. Nitidamente um fantasma. Ok, calma lá. Aqui também parece um monstro. Um gato, um monstro. Calma, eu tô pensando, tá? Ó, na hora que eu fui fazendo, vieram várias ideias na minha cabeça, então eu vou falar. Me veio... Ah, na hora que eu tava fazendo, eu falei, faz um monte de pontinho assim, como se fosse estrela, que seria a espiritualidade, tá? Então o verde escuro seria o céu, as estrelas, a espiritualidade, coisas assim. Eu acho que você tem muito traumas do passado, isso aqui são fantasmas do seu passado, sabe assim? Fantasmas e tal e etc, que ainda te atormentam e faz a sua sombra, tá vendo? Mesmo que você seja protegida pela espiritualidade, você tá sendo protegida pela espiritualidade, deixa a sua sombra cada vez maior. A sua sombra, o seu lado sombra cada vez mais, é... Cara, bravo, gigante, parece um monstro, assim. Então isso pode ser a visão que você tenha de você, que você se veja, às vezes, como uma pessoa ruim, não uma pessoa tão legal e etc. E que, porque, o que que é isso? Na verdade são medos, são traumas, né? Ou, sabe assim, sabe aquele dia que você tá intragável? Principalmente nós mulheres que menstruam, tipo, você tá intragável, tá insuportável. Só que às vezes você leva isso, sabe pessoa que você fica incomodada com tudo, criticando tudo e etc. Você mesmo acha que não é o seu natural? Por quê? Porque você tem que se livrar desses medos de passado e, assim, tá ficando tão grande que virou um blob. Quem que pode te ajudar a te livrar disso? A espiritualidade, a espiritualidade. Ela te leva ao caminho da ascensão, entende? Pra você que, tipo, é isso, voar, tipo, cara, parece tipo uma borboleta aqui. Olha só, pra você sair desse caminho, vem aqui, né? Tá bem assim, ó. A borboleta tá desenhada. Que não é o jeito que eu desenho. Eu, é, aqui parece uma estrela no meio de nuvens. Sim, ó. É isso. Quem que vai te tirar desse, dessa dificuldade? Quem que vai tirar você desse incômodo? Quem vai tirar você dessa... Ah, dessa pessoa que às vezes você acha insuportável, sabe assim? Que você mesmo tem se tornado? Sabe o que aconteceu? Gente, você era alguma coisa quando era criança, aconteceu vários traumas. E aí você fica, cara, mas eu não sou isso, né? A minha natureza é tão inocente, eu sou tão feliz. Por que que eu fico dando voz a esse medo? Aqui é voz a um grande medo, 22 e 22, ó, pilha 3. É o grande voz a um grande medo. Parece que é um negócio tão pesado que você carrega, só que você é leve. Você é essa borboletinha aqui. Você é essa coisa leve. E você carrega todos esses problemas aqui do passado. Aqui parece uma pessoa, olha só que louco, parece uma pessoa que usa um manto. Como se fosse, e aqui, ó, como se tivesse a mão aqui, essa pessoa. E ela tivesse te ajudando a proteger aqui, ó, coisa, tá vendo? Ela que tá, é uma pessoa que tá colocando essas, essas defesas em verde pra não te pegar, entendeu? Esse fantasma do passado não te pegar, essas dificuldades, etc. Se você tá com medo de que você não é protegido, a espiritualidade tá falando, você é protegido, tá? São medos da sua própria cabeça mesmo, entende? Tem uma barreira aqui, né? Só que você tem que se livrar desses fantasma, desse passado, né? E você fica leve aqui, igual essa borboletinha, transformação, né? Você crescer igual uma flor também na hora que eu tava, é, é, na hora que eu tava fazendo, me veio muito flor, flor do florescer. De você, é, entender esse outro lado, sabe assim? Que você, é isso, pode voar, que você pode ser leve. É só deixar as coisas do passado pra trás. E se você já tá fazendo isso, é isso que a espiritualidade tá falando. Que você é mais leve do que o peso que você carrega. Você tem que deixar esses passados, trauma pra trás, essas mazelas pra trás. Que você vai conseguir, é isso, voar, flutuar leve, conseguir a paz, né? Aqui parece uma pessoa assim, ó, de lateral. Nariz, a cara, tá vendo? Parece uma pessoa que tá olhando pra tudo isso. Entende? Que tá olhando pra tudo isso aqui, ó. Olhando pra tudo isso, que tá passando, tudo isso que você passou. Se você já fez todas essas dificuldades, você tá olhando pra isso agora. Então, deve agradecer. A espiritualidade tá falando pra você agradecer pela sua ascensão e tal, se você passou. Se você não passou, você deve fazer isso. Então, talvez olhar de fora seus problemas, de onde vêm seus problemas, né? Entender e eu acho que até afirmar, olha, eu sou protegido, eu sou protegido, né? Porque a espiritualidade tá te protegendo, né? Desses fantasmas do passado, né? E às vezes quando fica, se você não fala ou não comenta, se você não trata isso, essas dificuldades, esses traumas, eles só vão crescendo, né? E aí você não precisa carregar isso, né? É algo que você não precisa carregar mais, que você tem que deixar pra trás mesmo, dar tchau e seguir adiante. Seguir adiante, né? Pra poder acender aqui, virar essa grande estrela aqui, pra você mudar as coisas. Beleza? Então, eu acho que é isso. Vou colocar aqui as três pra vocês verem como é que ficou. Esses foram os três desenhos bizarros. Esse último aqui. Beleza, galera? Então, né? O patinho lá que tá chegando no caminho, se perdeu pelo caminho, mas encontrou. Aqui, o segundo era sobre amor, na verdade, né? Um laço romântico entre alguém, uma alma gêmea. E o terceiro é sobre se livrar de traumas do passado, uma zela. Então, foi isso hoje, gente. Espero que tenha acertado, depois vocês comentem, né? Quando é diferente, então, assim, é difícil, né? A gente fica insegura de fazer, mas dá vontade de fazer, eu fiz mesmo. É isso, galera. Espero que tenham gostado, espero que tenham ajudado. Grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.